Música Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, relata ponto prioridade com a barra, saia produção relaramba, vice-primeiro-ministro. Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, Marcos de Cruz, a Fina Sorumado, vice-primeiro-ministro, ministro do Conselho Econômico, ministro do Rismo no Ambiente, Francisco Calvoadilay e a Farol Dili, quinta semana. Marcos da Cruz, ponto prioridade, relata a vice-primeiro-ministro com a barra, saia produção e relaramba, saia irrigação, banata, arnebbalo, se continua abandonado, ela foi apoio técnico da agricultura, não acelou tanto. O Ministro da Agricultura é o objetivo atualmente de produção, nós informamos que o vice-primeiro-ministro do Catec, o serviço é ligado para aumentar a produção rara, nós distribuí trator, bot, que é só uma barra e a presidência da autoridade Cira, onde o CiraBel é zero, operaciona, onde ajuda a Itania, Itania a agricultura Cira, nós estamos atingir irrigação, e a irrigação, inclui, e também normaliza, cá na irrigação Cira, e os equipamentos pesados, na nossa escavadora Cira, O município atende as leis, normaliza o cano, não temos a área que durante a abandona, não temos a área que funciona, mas o Udambor é estraga-fale. Nós organizamos extensões de apoio técnico para o agricultor, para produzir a área, e nós informamos que o serviço é parte floresta, nós temos a guarda floresta, para o controle, e nós temos a área de aranjo, nós temos a guarda floresta, para o controle, e nós temos a área de aranjo, e nós temos a distribuição de animais, a natureza de aranjo, para o agricultor, para pescar, e nós informamos que o vice-primeiro-ministro, o vice-primeiro-ministro, o ministro do assunto econômico, o ministro do turismo no ambiente, Francisco Calboadilajatetent, e a parte do ministério tutela, onde apresenta plano priorizado na BMA, que o ato implementa durante o mandato. O ministro do turismo no ambiente, o ministro do turismo no ambiente, o ministro do turismo no ambiente, e depois e a fulano tem que apresentar o plano de ação o plano de ação o governo de a necessidade de 2025, 2026 ou 2027 quer dizer eu estou a fulano depois o plano estratégico o plano estratégico 20 e 30 e o orçamento geral do estado o governo aloca o Ministério da Agricultura onde ação a produção a irã e a arrelaram o orçamento o orçamento o orçamento o governo o governo o governo de o o o o o Obrigado.